Fala meus amigos, tudo na paz e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Great Easy Classic no canal que fala com vocês é o X2 E hoje eu quero bater um grande papo com vocês porque saiu o patch note e ele está gigantesco, tá? E não somente isso, ele está bem complexo e a chance aqui de se confundir é muito alta Então a gente vai ter que destrinchar com calma pra entender tudo que vai entrar no jogo, tá bom? Então eu vou pedir a paciência de vocês, vou pedir pra deixar o like logo antes que vocês esqueçam, tá? E se inscrever no canal, amanhã a atualização chega e a gente também mostra esses conteúdos dentro do game, beleza? Bom, vamos do princípio, a atualização vai ser no horário de sempre Atualizando aqui pro fuso horário de Brasília, ser de 1 da manhã até as 6 Então 6 da manhã, servidores liberados, a princípio é claro, se não tiver uma prorrogação da manutenção Pra gente poder jogar o jogo de novo, tá? Enfim, primeira coisa é a vinda da raid Então a raid se chama de fato vazio, tá? Não deixe que a herna seja consumida pelo vazio E aqui tem a sua sinopse A garantia-se por pouco conseguiu a vitória contra o absoluto Berkas Porém, com a queda de Berkas, o equilíbrio de poder rapidamente ficou fora de controle E através de uma pequena fenda entre as dimensões, as trevas começaram a invadir hernas O vazio, predador criado pelo caos Aquilo que é tudo e nada ao mesmo tempo Um ser indescritível, surgindo de medo se espera O devorador do vazio, primogênito das criaturas do vazio Percebeu a forma derrotada de Berkas e tomou seu corpo como sua primeira forma A combinação das habilidades do vazio e o poderoso corpo de um dragão Formou algo que nunca existiu antes em hernas Agora, os invasores do vazio começam a lentamente dominar hernas em defesa Mas, mesmo que um pequeno ruído possa perturbar a serenidade da Ordem Também é possível encontrar a Ordem em meio à turbulência do caos O início do caos e o término da Ordem Será que a Grand Chase conseguirá salvar hernas da invasão do vazio e restaurar a Ordem deste mundo? Bem, essa é a sinopse da missão Ela vai estar na aba de desafios épicos ao lado de Terra do Julgamento Tá bom? Bom, aqui começam as grandes novidades O requisito para entrar na missão é que você esteja level 85 e você tenha o status SS+, Esse é um novo status que eles estão inserindo no game E eles colocam aqui embaixo que esse status é alcançado a partir de 200 mil de ataque total Então, para quem não lembra, para você conseguir o status SS é 60 mil E para você subir o patamar para SS+, agora é a partir de 200 mil Então, se você não tiver o nível 85 e somado esse atributo, esse ranking de SS+, Você não vai poder entrar na missão Significa que a missão vai ter esse requisito de poder para você fazer? Não necessariamente Então, a missão exige o nível 85 e SS E isso, na verdade, são 60 mil de ataque total Porque na prática a gente sabe que não consegue fazer a missão com facilidade Então, deve exigir bem mais do que isso aqui E certamente deve passar um sufoco A missão, ela é semanal Então, por personagem, são 3 entradas por semana Ainda tem que ver direitinho qual o dia da semana que reseta Se é 9 horas da noite de domingo Se é na terça-feira Quando é o reset semanal de fato do jogo Quando troca tudo, né, relacionado à semana A gente já vai matar essa dúvida mais pra frente Além das 3 vezes por semana, você pode continuar fazendo a missão Mas você não vai ganhar as recompensas, tá? E existe um ticket novo que vai ser inserido futuramente Que é o ticket de entrada de missão de raid Que vai permitir que você consiga fazer essa raid E as próximas que entrarem no jogo Nas vezes além das que já estão liberadas pra você De acordo aqui com o patch note Esse ticket não tá disponível nesse momento Ele vai ser dado aos jogadores Em eventos futuros e outros sistemas mais pra frente Ok? Galera, a recompensa principal É as armas do devorador do vazio A gente já sabia que elas existiam São armas de raridade ancestral São armas de nível 85 E como é que você consegue essas armas aqui? Você basicamente vai jogar a missão E primeira forma de conseguir é pelo drop A missão, ela tem 3 estágios Aqui eles comentam brevemente sobre o estágio 2 Do devorador do vazio Que é o nome do chefe, né? E aqui mais pra baixo Eles mostram que a missão tem Na verdade 3 estágios, tá? Então o chefe deve ir se encapetando cada vez mais Até o momento que você vai derrotar ele Pela terceira vez dentro do mapa Então a partir da segunda vez que você derrota ele Dentro do mapa E da terceira vez também Você tem chance baixa Mas tem chance de conseguir pegar a arma direto Tá lá, derrotou o devorador do vazio estágio 2 Pode vir a arma Derrotou o devorador do vazio estágio 3 Pode vir a arma Então a primeira forma de conseguir É pelo drop A segunda forma de conseguir É criando uma caixa selecionável De arma do devorador no vazio Lá na loja de moeda épica Pra você construir essa caixa Você precisa de fragmento do vazio mortal Você consegue derrotando o chefe Mais uma vez o devorador do vazio Ou adquirindo na loja de moedas épicas Através de partes do fragmento do vazio mortal Então eu imagino que essas partes do fragmento Elas vêm direto O fragmento completo deve ser um pouco mais difícil de cair Mas de qualquer maneira Todos são passíveis de você conseguir na fase Então você consegue primeiro O chance baixa A arma Aí se você não consegue Você consegue de repente O fragmento Pra fazer a arma E se você não consegue o fragmento Você consegue um outro fragmento Pra fazer o fragmento Pra poder fazer a arma Tá certo? Ele não é evolução do Berkus Isso significa que você vai ter que tirar Tudo que você colocou na arma do Berkus E passar pra essa daqui Então você tem que tirar As suas cartas Tem que tirar a pedra que você colocou lá E você vai ter que mexer nas propriedades Porque no momento que você adquirir essa arma Ela vai vir com as propriedades Todas aleatórias E aí você vai ter que mexer De pouco em pouco Bom O que que muda De uma arma comum Pra uma arma ancestral Na verdade né De uma arma lendária Pra uma arma ancestral Então a COG coloca aqui No patch note O comparativo Entre as armas lendárias Aqui no caso Ela tá usando a arma do Berkus E aqui Ela colocou a arma Devorador do vazio Que é uma arma ancestral Pra você ver a diferença A primeira diferença E a mais visível aqui É a lista De Possíveis propriedades Que você pode colocar na arma Então A lista Ela é um pouco maior Você pode colocar Aqui por exemplo Ganho de XP Resistência Contaminação Aumentar o dano Da lança infernal Tá Então mais propriedades Você pode ter De opções Pra você colocar na arma De acordo com a build Que você preferir Ok De qualquer maneira A gente tá vendo aqui Que uma outra grande mudança É que você pode conseguir Cinco propriedades Né No caso a arma lendária Você consegue quatro E aqui na arma ancestral Você vai poder escolher cinco Dentre essas cinco Eu acho que o pessoal Vai seguir o padrão De sempre do jogo Que é acerto, dano Ataque, ataque especial E a operação de MP É uma forma muito Grande daqui De conseguir chegar Aos status Muito elevados Dentro do jogo Esse entre parênteses Aqui eu vou explicar Já já Porque a gente tem Mais coisa sobre a arma Sextal Como ela funciona Pra comentar aqui Ok Bom Outra grande novidade É que ela vai ter Finalmente Quarto slot Então a arma lendária Tem até três slots As armas ancestrais E os equipamentos ancestrais Do futuro Vão ter quatro slots Então mais uma carta Pra você poder equipar E ficar ainda mais forte Pra você mudar Os atributos aqui Qual que você vai querer Você pode utilizar Tanto o pegamento De propriedade de EP Quanto o pegamento De propriedade de única Então os pegamentos São aplicáveis aqui Da mesma maneira Que são nos demais Itens do jogo E aqui Eles criaram mais um sistema Só das armas ancestrais Que deve ser no caso Pra raridade ancestral Como um todo Então no futuro Quando existirem Equipamentos de nível ancestral Eles também vão ter Esse sistema Ou seja Nesse momento Não tem nenhum Equipamento ancestral Que não seja as armas No jogo É muito bom lembrar isso Bem Tá vendo entre parênteses ali Um número seguido De um tio E um outro número Então Aqui a gente tá falando De mínimo e máximo Que aquele atributo Pode conseguir Então eu vou dar Como exemplo aqui A chance De acerto crítico Tá vendo Critical Attack Chance Mais 1% E entre parênteses Tem 1 E depois 3.6 O que isso significa Existe um sistema Agora Que você pode pegar Essa propriedade Que você já vai ter Que é 1% De acerto crítico Por exemplo E você pode aumentar O quanto você vai ganhar De acerto crítico Deixar de ser 1% E chegar até 3,5% Como é o caso daqui Então Pra cada um dos atributos Eles tem o teto Tem o teto Que a gente pode alcançar E tem o piso De onde eles saem Tá certo E como é que você muda isso Você tem que utilizar Dois pergaminhos Pra poder fazer Como é que se chamam Esses itens aqui É o pergaminho De alteração De atributo único Entre parênteses Pra arma E o pergaminho De proteção De redução De atributo único Então Esse pergaminho De alteração Você vai pegar lá E falar Olha Eu quero mexer No atributo Da minha chance Crítica Da minha arma Tá bom Eu quero mudar Eu quero sair De onde eu tô Eu quero ir pra outro E aí o jogo Vai jogar Aquela roletinha dele Aquele dado dele E você pode conseguir Um atributo Igual Maior Pior Entendeu Você pode dar o azar Você vai lá com dois Você precisa de três Você pode conseguir um e meio Então como é que você Consegue proteger Pra você não reduzir O seu atributo Você só conseguir Do onde você tá Pra frente Com o tal Do pergaminho De protetor De redução de atributo Então você deixa ele ali Equipado O jogo vai entender Que a partir da utilização Desses dois juntos Você só vai pegar Coisa boa Coisa pra frente Ok E como é que você consegue Esses pergaminhos Bom Ambos são vendidos Na loja Assim como Amores os pergaminhos Do jogo Mas o pergaminho De alteração de atributo Único Pra você mudar a propriedade Ele pode cair Dentro do vazio Então Se jogando a missão É mais um drop Que pode vir lá Ok O outro pergaminho De protetor De redução de atributo Ele atualmente Só é disponível Na loja Ele chegou até A comentar aqui Que no futuro Eles vão disponibilizar Isso em eventos E em outros locais Pra você farmar Em outros conteúdos Eu imagino que Eventualmente Devem criar algum ambiente Pra você Farmar esse pergaminho Vai farmar Naquela missão Mas isso é uma suposição Minha Ok Então Eu acho que Sobre as armas Ancestrais Ainda tem mais um detalhe Que ele vai chegar lá na frente Mas O grosso aqui Dá pra entender Que é dessa maneira Tá Bom A missão vai ter título Né Que é o começo do caos Vão ter quatro cartas Né Que é Esse invasor Do caos aqui Você vai ter Uma carta pra cada um Dos estágios Do devorador do vazio Dos três estágios dele Pelo que eu tô vendo Aqui dos atributos Não são cartas Muitas São cartas boas Você pode utilizar Né Uma outra aqui Por exemplo Essa primeira Essa segunda Mais ou menos Tá Mas A terceira Sendo a equipa não Porque é pra arma e luva Né E ataque especial pra arma e luva Não vale muito a pena Mas são cartas ok Tá Mas as melhores Continuam sendo as que a gente Já sabe que são as melhores Diz eles também Que dá pra pegar runa lá Né Runa de T2 A T5 Mais um ambiente Que a gente pode farmar Essas runas Vai ter o evento De derrote vazio Pra comemorar Essa vinda Lembrando que Todos os eventos Que estão ativos Nesse momento Vão continuar Excepcionalmente Então A presença do runinho Vai continuar no jogo Até 31 de agosto O evento de hiper evolução E os eventos lá De vigilância E tudo mais Vão seguir até 6 de setembro Ok No caso dia 6 Vão estar tomando atenção E aí eles serão retirados Então esse evento aqui Que ele fala o seguinte Devorador do vazio Derrote 3 monstros No vazio Fase 1 Você vai conseguir Baú de invocação de runa 3 unidades Derrote 6 monstros No vazio Fase 1 Você vai conseguir 6 Baú de invocação de runa Derrote 9 monstros no vazio Fase 1 9 baú de runa Aí derrote 3 monstros no vazio Fase 2 O clube GC de 1 dia E derrote 1 monstro no vazio Fase 3 Um pergaminho de GP Esses são desafios semanais Vão ter 3 semanas Vão ter 3 semanas Para você poder fazer E eles vão ser acessados Pelo caminho de sempre Desses eventos de desafio semanal Vai ter uma presença dedicada E aqui a gente consegue Já enxergar O pergaminho Mais 15 E mais 16 Que eu já vou explicar Para vocês O que é isso aqui O que está acontecendo Sobre esses pergaminhos Mas de qualquer maneira São 15 dias de presença Tirando esses pergaminhos Que eu acabei de mencionar Não tem nada Que chame muito a atenção Um outro evento Que vai ter É esse mobzinho Que é o mob lá Do vazio Ele vai passear Por várias missões do jogo Na verdade Ele não vai estar aqui Nas missões de desafio épico Não vai estar em missões de evento Não vai estar em vermesse Que engloba Canabã e Serdim E não vai estar em Terra de Prata E também não estar Nem em Frostland Nem em Trivia Inclusive Vale mencionar aqui Que eles citam missão por missão De cada um desses locais Quando chega aqui em Frostland Em Trivia Em vez de falar Cada uma das missões Que não pode Falar Não, a região de Frostland A região de Trivia Poderia ter falado A região de Terra de Prata A região de Vermesse Mas tudo bem Vai de cada um De qualquer maneira Esse mob vai aparecer Então ao longo do dia A missão Que é uma missão diária É pra você matar 10 desse mob E você vai conseguir 10 dessa caixa E essa missão Pode ser repetida 3 vezes Ou seja Você vai matar 30 mob desse Por dia Vai pegar 30 baú O que que vem no baú? Aliás O que que pode vir no baú? Pode ser Recarga de vida Anel da proteção Removedor Cupom de customização Clube de AC Premium E principalmente Acho que o item mais interessante É o pergaminho de fusão visual É a terceira vez Que eles dão esse item Em evento E agora As chances de você conseguir Quantidades grandes É maior Porque se eu perder Esse da outras vezes É um item bem escasso E é um item que Volta e meia Alguém acaba precisando Pra poder pegar Um atributo legal Numa peça Que você acha Bonito Tem vídeo no canal Ensinando a utilizar Esse pergaminho E vai ter um evento De bem vindo de volta Pra quem não joga Desde 26 de julho As pessoas que não logam Desde essa época Vão poder entrar E vão conquistar Clube de AC Premium Cupom de GP E os testes de hiper velocidade Mais um deles Pra esquiva nível 2 4ª barra E 4ª skill Muito interessante E outro evento relacionado Bem vindo de volta É pra você matar Até 500 mobs E aí você vai conseguir Diversos itens aqui Pra fazer o pacote do Berk Já que são os núcleos A caixa do dragão de ferro Baú de runa Moeda épica Já é um grande adianto Além dos que estão Tendo dados Agora nesse momento Bom, o SR novo Que vai ser adicionado Esse é o assassino das sombras Bem bonito Eu achei o pacote Bem interessante O patch também Mas a gente tem que ver Em game Pra saber se ele realmente É forte ou não Vão ter pergaminhos Sendo vendidos na loja Baús de promoção Pra poder ajudar A galera que tá voltando Aqui por preços Que são entre muitas Aspas Convidativos Pra quem tem posição De pagar Mas aqui a gente já Começa a entrar Sobre a mudança Na fortificação do jogo Basicamente Por conta das armas Ancestrais Eles optaram Por modificar Como funciona a fortificação Pra ficar algo Mais claro Mais explicativo E menos confuso Então o que que aconteceu A partir de agora Pra quem não lembra Existia o pergaminho de proteção E o pergaminho de proteção especial Na prática O de proteção Ajudava sua pedra Subir até o 15 e 16 E o de proteção especial Já ajudava até o 17 Esses pergaminhos ainda existem Só que agora Eles foram modificados Então o pergaminho de proteção Ele vai ter aqui Um 0 a 15 Na imagem dele E o pergaminho de proteção especial Ele vai ter um 16 Na imagem dele Então deixa bem visível Pra que que serve Cada um dos pergaminhos E não fica dando Tanta opção pro jogador Esses dois pergaminhos Eles vão ser vendidos na loja Antigamente eles já eram Nas suas versões antigas Agora as versões novas Vão continuar sendo vendidas E você consegue adquirir Esses dois Jogando o jogo Tranquilamente Esse pergaminho aqui Ele pode vir Em diversos baús Na verdade os dois Podem vir em diversos baús Eles listam aqui Que pode vir no baú do portal Aqueles que vendem Na loja de moedas épicas Presente da rainha de sardinha E baú do desafio épico E eles também podem ser objetivos Em algumas missões De eventos específicos Que é o expresso de ágio E turno de talim Jogamento do rei gosma E no desafio épico Da torre da extinção Então é bom que agora A gente tem de forma clara Expressa os locais Que você pode focar Se você quiser lidar Com fortificação no jogo Porque Aqui o jogo já deixa Bem delimitado Que o expresso E turno de talim Jogamento do rei gosma Servem para essa finalidade Dos pergaminhos Ok Então lá você consegue O 15 e o 16 XD Estou vendo um 17 aqui Você não vai comentar sobre ele? A situação sobre ele É um pouco mais delicada Por que ele existe? Quer dizer que agora Toda pedra pode ir até o 18? Não Mas pedras podem chegar ao 18 Como assim? Isso na verdade É mais uma camada Para as armas ancestrais As armas ancestrais Podem ter pedras épicas Que vão até o nível 18 Pedras de fortificação Que vão até o nível 18 Mas existem alguns detalhes Que a gente tem que explicar Primeiro Você não pode colocar qualquer pedra Você não pode botar pedra comum Para virar até 18 Tem que ser necessariamente Uma pedra épica Essa pedra Ela tem que ser feita na mão Você não pode fazer por fusão Então chegou ali no 17 A pedra não pode juntar Com outra 17 Para virar 18 Eles querem que você Tenha essa dificuldade Para você conseguir chegar lá E qual que é o benefício De alcançar o nível 18? Além do aumento de status Já previsível Bom Você ganha uma propriedade extra E é já fixa Essa propriedade Ela aumenta O seu dano crítico O efeito visual Não foi mencionado Isso vai mudar Deve continuar sendo Aquele efeito De dar 17 Nas costas Mas Vai aumentar O seu dano crítico Tá certo? E como é que eu consigo Esse pergaminho? No momento Eles só falam Que ele é vendido Na loja Eu imagino Que futuramente Eles devem colocar Isso em outros eventos Passes de batalha Em outros lugares Mas diferente Do outro pergaminho Que eu mostrei Para vocês Que estava expresso Ele poderia ser adquirido Futuramente em eventos E outros conteúdos Eles não comentam Isso sobre a 17 Então é importante Que a gente Envie tickets E deixe claro Que esse é um recurso Que precisa ter Alguma forma de farm Para não ficar algo Page 1 Tá bom? Para quem tem Pegaminho de proteção Proteção especial Arquimestre guardado No inventário Ou normazes Eles vão continuar lá Eles não vão ser alterados Você vai poder utilizar Mas você não pode adquirir Novos ao longo do jogo Por fim Tivemos algumas Invenções aqui A coisas finais Do patch note A primeira É que teve um buff No pesadelo sombrio E no bunny bunny Que são os próximos SRs Que vão retornar Para o jogo Teve uma melhoria aqui Na tela de fortificação Teve mudanças aqui Também de correção De bugs e melhorias Eu acho que o que vale Mais mencionar aqui É melhorada A tela de escolha De baú De tesouro Após concluir missões Quero ver como é Que foi essa melhora E no final aqui Do patch note Eles pedem O feedback da comunidade Mais uma vez Para ser feito Até dia 23 De agosto Para falar sobre Balanceamento Mais uma vez Devem estar perto De fazer um outro Balanceamento E eles querem ver A opinião dos jogadores Então Resumidamente Esse é um patch note Bem completinho Um patch bem complexo De entender Eu acho que as informações Ficaram muito espaçadas Ao longo dele E acabou gerando confusão Mas deu para filtrar tudo Então Eu sei que Muitas dúvidas Ainda assim vão surgir Mas vamos aguardar Amanhã Um dia de manutenção Para poder analisar Tudo com calma Dentro do jogo Tá certo? Qualquer dúvida Estou nos comentários A gente se vê lá Um forte abraço E fui Tchau 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 Tchau